E aí galera da Guerreiro Parts, tudo bem? Meu nome é Leandro e nesse vídeo eu vou fazer um unboxing do bastão aí mais legal que eu já tive até hoje, tá bom? E obviamente a gente vende lá na loja também, vou deixar o link aqui embaixo. É esse bastão aqui da Kingma, eu vou abrir ele com vocês, tá bom? Fazendo um unboxing aí e vou explicando um pouco dele porque que ele é tão legal, certo? Vamos lá, a caixa dele é muito bem plotada, digamos, ela tem uma qualidade boa dos nomes e tudo, tá vendo aqui? Das informações, certo? Aqui atrás as informações são em chinês, beleza? Abrindo a caixa aqui, tem uma qualidade boa nos inscritos, abrindo a caixa aqui, vamos ver os acessórios que vem nele. Vem um certificadozinho aqui, parece que é um certificado da Kingma, tá vendo? Aqui vem um manual em chinês, japonês, não sei bem e em inglês. Vem um parafuso, um cabo aqui à mostra para GoPro de Hero 1 até Hero 4. Nessa caixinha aqui dentro vem outros acessórios também, vem uma cordinha de segurança para você colocar no seu bastão e prender no pulso, uma cordinha bem boa, bem resistente. E aqui dentro vem um cabo grande USB tipo C. Então esse bastão, já adiantando, serve para todas as câmeras. Ele vem com vários cabos aí e com vários adaptadores, tá bom? E vem um cabinho USB tipo C, que é para GoPro Hero 5 e em diante, já no novo padrão aí. E um cabinho micro USB para qualquer outra câmera aí ou celular. E vem esse outro pequenininho aqui, que é para GoPro de Hero 1 até Hero 4, certo? Vamos ver agora o bastão aqui. A qualidade dele é bem boa, eu já peguei um bastão desse para mim. Tá vendo? Ele vem aqui informando que é 5200 mAh, tá bom? Isso dá por volta aí de duas cargas na GoPro. Eu já fiz o teste com o meu, encheu duas baterias. Tem um Kingma escrito aqui, tá bom? A empunhadura dele é muito boa, muito boa mesmo. Ele é emborrachado, ele é todo emborrachado. E para você carregar a sua câmera, Basta você pegar o cabo que você, que encaixa aí, né? Esse no caso é mini USB, para Hero 1 até Hero 4, o que vem na frente dela aí. Você vai plugar nessa portinha USB que ele tem. Ele é curtinho, não vai ficar atrapalhando. Vai virar e vai pôr em cima na sua GoPro. Bem prático e bem fácil. Na portinha de baixo, que é mini USB, você vai carregar ele por alguma porta USB ou por algum carregador de celular. E ele tem um botãozinho aqui com LED indicador para você ver quantos por cento de bateria que tem. São quatro LEDs, cada LED significa 25% de bateria. Quando você aperta esse botãozinho aqui, ó, acende o LED. Tá vendo? Significa que esse bastão está com bateria aí. Então, para quem viaja muito, para quem usa muito a GoPro, vale a pena ir porque a bateria dela dura no máximo duas horas. Então, é um acessório bem legal aí e bem útil. Esqueci de falar, ele tem uma entrada para tripé aqui. Você consegue pôr ele em cima de um tripé também. E é um acessório muito útil aí, de ótima qualidade para a GoPro. Se ficou alguma dúvida, não se esqueça de deixar nos comentários aqui para a gente. Deixe o seu joinha e se inscreva no canal para ajudar a nossa página a crescer e a gente trazer mais vídeos de unboxings aí para você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho